E pra começar, eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei, fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa, meu coração apareceu Gritando por tu, eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa, meu coração apareceu Gritando por tu, eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Rapaz e desce Rapaz e desce Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Faça o shopping Faça o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu tenho café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu tenho café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu gosto quando você fica louco Fica assanhado Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima Comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que tu quer fazer então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu tomo santes bem todo dia Pra ficar na alegria E tenho histórias pra contar Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já docinho uísque e água de coco Uma poção de êxtase por seu corpo Joga, joga, joga Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Faça o shopping da tua pé Já tá em casa Já tá em casa E não é pra ir tomar café Não tem café Mas prefiro chá Pra relaxar Se deixa louca Não tem café Não tem café Mas prefiro chá Pra relaxar Se deixa louca Você vem inteiro A fazer 10 Vem como dia Livre Minha solidão Minha solidão E eu Me apaixonei Perdidamente Por você E agora eu sou E agora eu sou Bem mais que ser Um ser amor Um ser amor Amar Alguém Alguém É viajar na terra Pra onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz Amar 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 Simplesmente Simplesmente Paredão Transformes Alcione Paredão Carreta Minha Son RG Paredão Paredão Do Feijão Meu parceiro Marcel Beijo Vem que galera do sonho E eu Me apaixonei Impedidamente Por você E agora eu sou Bem mais que ser Um ser amor Amar Alguém É viajar na terra Aonde ninguém vai Amar Amar Alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz Amar Alguém É viajar na terra Aonde ninguém vai Amar Amar Alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz Amar 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 Simplesmente Amar 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 Ontem saímos de novo E você embolada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes E eu tô com a sensação Que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pra eles juntos Tem assunto, tá feliz, beijar de mim A gente só briga, 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 briga Pra mim em janeiro Cansei de ver todo mundo feliz Feliz menuzer Meu parceiro na dança Fluxo da música Galera aí da Mega Status Um beijo Arrocha milho Coloquei as educações Ontem saímos de novo E você embolada Com a cara fechada Tinha um casal Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes E eu tô com a sensação Que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pra eles juntos Tem assunto, tá feliz, beijar de mim E a gente só briga, 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 briga Toda a sensação que escolhi É claro quem tá do meu lado Quando mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de mim E a gente só briga, 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 briga Pra mim já tem Cansei de ver todo mundo feliz Menuzer Afacidez 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 Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos E relatos Fui fraco Te traí E truquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Nascer se deu de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Nascer se deu de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Repertório mais gostoso do Brasil Te amo aqui E essa daqui é do jeito que a gente conta Eu fui fraco Eu fui fraco Te traí E truquei tudo por nada Sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Nascer se deu de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Nascer se deu de casamento Você de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele Na sua build do lado De um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Você precisa desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Um beijo para todos os divulgadores do Brasil Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Você não precisa De um livro de alta ju Você só precisa De um cheiro meu na sua lua Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro Um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Toda a galera aí Dos aplicativos Marca com outro Um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Tchau, maquero Não tá me fazendo bem Não tá certo fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu Com risco Você poderia estar bem melhor Num velho amor que essa cidade tem E mesmo por acaso Conhecerá alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro meu tá em você É que ainda sou de outra pessoa Acabalha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Por parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Sucesso! Sucesso! Sua de verde! Ô, música! Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E mesmo por acaso Conhecerá alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro meu tá em você É que ainda sou de outra pessoa Acabalha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Por parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Te amo aqui no Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aê no porto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso e cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro e verdadeiro Escudeiro Sem recém Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o teu corpo todo Traz semeja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogado no meu jogo Empurra minha galera dos paredó Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aê no porto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso e cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro e verdadeiro Escudeiro Sem recém Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o teu corpo todo Traz semeja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogado no meu jogo Jogado no meu jogo Jogado no meu jogo Que já tá com as chaves do apelo E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver sogro novo te chamar de Nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova aguenta três sozinha do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração de travesseiro Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Convidou um bocado de gente Que já tá com as chaves do apelo E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver sogro novo te chamar de Nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova aguenta três sozinha do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito? Ele por baixo Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração de travesseiro Ou será que a cama nova aguenta três sozinha do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração de travesseiro Meu parceiro Thiago Soares É um verão com gostinho de cachaça Thiago aqui O repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí, ó Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o preço Pegou o telefone A sessão que é ricoso A sessão que é ricoso Escolheu a bebida Abre o sorriso e diz É hoje E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito E na boca de outro Na vida de outro E eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto A minha A sua A nossa Vórica Sente bem A Vórica do Thiago Aquini E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito E na boca de outro Na vida de outro E eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais De algo Eu tô até fumando quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento Sem metendo louco Sua boca na garrafa Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá voltando E tá voltando só um mês e pouco E tá voltando só um mês e pouco mais E tá voltando só um mês e pouco mais Música Eu no sofrimento Eu no sofrimento Sem metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Sem no sofrimento Eu no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá voltando só um mês e pouco Música Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubei bem a caixa Dessa duplo malte Do auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu ortobô Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu ortobô Já derrubei bem a caixa Nessa duplo malte Do auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto Tem mais o nome dele do que eu Tem mais ele do que eu Nesse seu ortobô Nesse seu ortobô Afacidez 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 A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro O vento traz seu cheiro Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz o vento O vento traz seu cheiro O vento traz seu cheiro O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar O intérfone tocou O porteiro falou que uma mulher quer subir E ela não quis falar um nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando O meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce seu amor Despera lá embaixo Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só fazer isso Só fazer isso Só fazer isso Só me diz e desce seu amor Espera lá embaixo Tiago Aquino Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui É pra você virar o litro na boca Ou diz que já é tarde Rapaz é Deus E não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Eu sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Não vou te amar Te amar Quer começar Sem me esconder Atrás de um gritador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Por você Evitar Teu coração Teu coração em partir O milagre do amor Eu vou te amar Eu vou te amar Teu coração em partir Eu vou te amar Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Quer começar Quer começar Sem me esconder Atrás de um gritador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Quer evitar E esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer É só pode acontecer É só pode acontecer O repertório mais gostoso do Brasil Sucesso Vai no batida Escuta aí ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutemos Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Eu e você Eu e você Eu e você E eu e você E eu e você Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Do que o nosso amor Era pra gente mais E não era capaz Mas nunca ouviu ninguém Que não quer o nosso pé Eu me dediquei Por nós dois lutemos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Na verdade te enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos E eu te amo até o fim dos tempos E você pode me afinar o fim dos tempos E você encontra o fim dos tempos E você encontra o fim dos tempos Obrigado.